O escritório modelo de advocacia do curso de direito da Unisul está de portas abertas para o cidadão que não tem condições de contratar um advogado. Por aqui atualmente circulam 477 acadêmicos de direito e 10 estagiários cumprem a obrigatoriedade exigida no currículo do curso. O escritório modelo é um misto, porque além de eu participar dessa fase final do aluno, que é a fase onde eu estou pegando ele meio cru e entregar ele para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo eu consigo ajudar o cidadão carente também. E por dia essa ajuda é prestada para pelo menos 20 pessoas que entram na Casa da Cidadania em busca de soluções para os problemas judiciais. O escritório está aberto pela manhã, à tarde e à noite. Uma equipe de profissionais experientes supervisiona e ensina os acadêmicos que atendem diretamente o público. Nós somos hoje em 19 professores, advogados, entre advogados, juízes, promotores, delegado, procurador do Estado. No escritório modelo estão em andamento 748 processos, a maioria na área da família, entre eles cobrança de pensão, pedido de divórcio, investigação de paternidade e retificação de registro civil. Para ajudar nesses processos, que são em sua maioria na área da família, Emmanuel destaca um importante projeto para o escritório modelo, que é o de mediação familiar. Se for identificado um conflito no seio dessa família, é submetido a uma sessão. Essa sessão de mediação, a gente não tem interesse em resolver o processo. Então, para nós, se tiver uma, duas, três, dez sessões de mediação, não tem problema algum. O foco desse trabalho, o foco desse projeto é a resolução do conflito no seio da família.